Bom dia, bom dia gente! Tô aqui com uma planta que ela tá precisando aí tanto de poda, né? Quanto de replantio. Ela tá bem grande essa planta, olha, já tá passando aqui do tempo de a gente trocar. Esse daqui é um pote 18 ou 20, não sei bem, mas é um pote pequeno, olha. E essa planta ela já tá bem grande. Trocar ela daqui e como vocês podem perceber ela tá com uma leve queimadura aqui, ó gente, de sol. Então, eu até falei no vídeo anterior, né? Que eu não gosto muito de deixar a planta assim, quando ela deita no vaso. Porque aqui costuma queimar. Eu tenho muita planta e eu não dou conta de ficar vigiando, né? Pra tá olhando todo dia a planta. E acaba que quando eu vou ver, olha, já tá desse jeito. Então eu não gosto de deixar assim, embora eu ache bonito, né? Ela assim, deitadinha. Mas aqui pra mim não funciona. Sempre acaba queimando. Mas quando é uma queimadura que nem essa, olha, dá pra vocês verem que é uma queimadura superficial, né? Nem chega a ser uma queimadura aqui. Aqui ela deu uma bronzeada. Queimadura é quando ela já afeta o tecido por dentro, né? Aqui ela deu uma bronzeada. Então, tem gente que tem dúvida, né? Se isso daqui some. Gente, se for que nem essa daqui, olha, que é superficial, que só bronzeou a planta. Isso aqui some. Ela fica verde de novo. E não demora muito tempo, não. Aí você vai pegar essa planta. Ou você vai proteger aqui pra não ficar pegando mais sol aqui nesse local onde já bronzeou. Ou você vai fazer o que eu vou fazer, né? Que eu vou tá tirando aqui, olha, ela do vaso, né? E vou colocar ela em pezinha. Eu vou arrumar essa posição dela. E vou deixar ela num local onde ela pegue mais o sol da manhã. E não pegue sol aqui desse lado. Pegue mais aqui desse lado onde ele tá normal, né? Que não tá com esse bronzeamento. E daqui mais um mês, dois meses, a gente já vai ver uma mudança aqui nisso, tá? Então, é coisa que eu já fiz. Não é a primeira vez, tá? Que eu tô fazendo vídeo sobre isso. Eu já fiz um vídeo mostrando. Inclusive, mostrei os resultados, né? De como as plantas estavam quando eu plantei e como elas ficaram depois. Aqui, ó. É uma planta de flor tripla, né? Ela tem essa bordinha branca. Essa planta aqui, eu comprei ela, acho que sem identificação. Não tenho identificação dela. Mas eu chamo essas plantas aqui de Santa Claus. Pra mim, toda que tem essa bordinha branca, eu digo que é Santa Claus. Então, aqui é uma Santa Claus, tá? E eu vou fazer também a poda dela. Tá com os galhos bem compridos, né? Então, eu quero tá melhorando aqui essa questão da copa dela. Quero formar uma copa mais baixa aqui. Então, eu vou tá eliminando aqui, olha, na altura do galho menor. Então, eu podei aqui e eu vou podar todos os outros galhos na mesma altura, tá? Na mesma altura. Pra que ela forme uma copa mais compactazinha. Aqui nessa região, né? Não quero que fique aqueles galhos assim, um mais comprido. Assim, muito diferente um do outro, né? Não vai ficar assim tudo só de um tamanho, porque a gente não pode controlar como a planta se desenvolve, né? Isso daí só Deus mesmo que pode ter esse controle. Mas olha, gente, é bem bonita. Ela cresceu bastante. Olha como é que tá cheia de estrias, né? De crescimento. Olha, isso aqui tudo é estria de crescimento. É só onde as mulheres gostam de ver estria, é na rosa do deserto, né? Aí a gente fica feliz. Então, olha aqui, ó. Fiz aqui a poda. Agora eu vou tá fazendo o replantio. Fica até o final aí pra você assistir o vídeo completo. E eu vou tá falando um pouco mais como é que a gente vai cuidar dessa planta após aí o replantio. Aqui, gente, eu vou tá trocando desse vaso aqui pra esse vaso aqui. Então, tem gente que tem dúvida quanto a questão de tamanho de vaso. Esse aqui, ele deve ser um vaso de mais ou menos um litro e meio. Esse daqui, ele já é um vaso de três litros e seiscentos, tá? Então, sempre que você for trocar, deixa mais ou menos um espaço de quase que o dobro do tamanho do vaso anterior. Principalmente se a planta já estiver igual essa, só que ela já tá no limite aqui, né? Então, se ela já tá no limite, então eu tenho que passar de um vaso de um litro e... De um litro e meio pra um vaso de dois litros e meio a três litros e meio, tá, gente? Pra ficar, assim, um tamanho que não fique nem muito grande e também nem muito pequeno. A gente olha assim, parece que não tem, né? Três litros e seiscentos, mas porque esse aqui, olha, a boca dele é mais larga e ele é mais também, olha, mais fundo, tá? Então, a gente vai tá fazendo essa troca, já furei, ó, bem furadinho aqui. Usei o ferro de soda pra furar. É interessante, tá, gente, vocês não fazerem furos muito grandes. É melhor fazer vários e fazer pequeno pra não ter perda de substrato, né? E fica bem bonitinho, olha, feito com o ferro de soda. E não estraga o ferro de soda, tá? Não pense que você vai pegar lá o ferro de soda do marido e vai estragar, que não estraga não, tá? Aqui, gente, já enchi aqui o meu vaso, um pouco acima da metade do vaso. Isso é bem importante, tá, gente? Vocês não deixarem a planta ficar com a raiz abaixo do meio do vaso. Porque você tem que deixar bastante espaço pra sua planta crescer. Sempre que a gente coloca substrato novo, a planta dá-lhe uma desenvolvida. Então, se você faz um replantio e você não coloca o substrato acima um pouco do meio do vaso, eu vou dizer que você fez um replantio e não deixou espaço pra sua planta crescer. Então, não é legal você fazer isso, tá? Então, deixa sempre ali um espaço, que aí você não vai precisar estar mudando essa planta tão cedo. Se você deixa muito pra baixo, o que que acontece? Não demora muito, você vai ter que estar mexendo nessa planta de novo, né? E isso não é muito legal a gente ficar mexendo na planta todo o tempo. Porque começa, você deixa muito embaixo, começa a sair pelo fundo dos vasos, né? As raízes da planta. Então, é interessante, olha, você sempre deixar acima do meio. Aqui, ó, gente, eu vou dar... Eu vou ver aqui a posição que eu vou deixar ela. Eu quero deixar ela assim, ó. Quero deixar ela bem em pézinha. Então, eu vou esfarelando aqui, ó, um pouquinho aqui desse substrato, tá? Olha aí, ela já tá até já se ajeitando aí pra ficar em pé. Deixa eu só dar uma viradinha aqui nela, pra vocês verem aqui do outro lado. Deixa eu virar aqui com calma, né? Então, olha, dá pra vocês verem aqui, ó. Como eu levantei, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, desse substrato aqui. Olha, dá uma esfareladinha. Só um pouquinho, não vou mexer muito. Eu vou deixar que conforme eu for regando, ela vai soltando esse substrato por ela mesma. E a gente não fica aí machucando a raiz da planta, né? Então, a gente evita aí de tá machucando a raiz da planta. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o substrato. Vou colocando aqui desse lado. Pra ela já ir apoiando, tá? Vocês não liguem, não, aí esses latidos aí. É porque os cachorros tão separados. Que agora deram pra brigar. Aí, como tão separado, a que tá lá pro outro quintal, ela fica ouvindo a minha voz e fica latindo, querendo vir pra cá. Então, olha aqui, gente. Já comecei aqui a arrumar a planta. Vou colocando o substrato úmido, tá? Pra não precisar depois tá regando a planta. Então, aqui, ó, gente. Vou terminar aqui de preencher, tá? E, depois disso, você deixa ela ali no local onde pega o sol da manhã. Sempre evitando de pegar sol aqui. Até que ela volte, né? A cor dela. E a rega normal, tá, gente? Como eu não mexi muito nas raízes. Depois aqui de uns dois, três dias, já pode vir regar. Não precisa também fazer aquela rega pra encharcar. Faz uma rega moderada. A primeira rega, assim, moderada. E, a partir da primeira, segunda, a partir da terceira, você já rega normal, tá? Aqui não vai precisar regar logo, porque esse substrato tá úmido. Então, a planta tem bastante umidade aí. E ela também tem a reserva dela aqui, né, de água. Então, não tem necessidade eu terminar de fazer esse replantio e vim aqui regar logo a planta. Então, tá aqui, gente. Tá feito, né, o replantio. Agora, ela ficou bem em pézinha. E vou mantê-la assim, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.